transportadora del pozo abre vaga para motorista vamos ver os requisitos experiência comprovada com motorista carreteiro conhecimento das estradas nos estados de são paulo minas gerais paraná e rio de janeiro motorista tem que ter disponibilidade para viagens longas tá é os interessados em trabalhar transporta del pozo deve clicar no link está aqui abaixo do nosso vídeo tá é a vaga e é para quem mora então em são paulo plana e santa catarina minas gerais e rio de janeiro tem uma observação aqui tá residentes nos estados de são paulo plana e santa catarina sujeita análise das cidades de contratação tá hoje é 2 de 1 de 2020 vaga é disponível para vocês aí inscreva no nosso canal aí deixa seu like ou comentário aqui embaixo